Dizem-nos que um funcionário do Jardim Zoológico escolheu uma amostra de 30 dias aleatoriamente e observou a quantidade de comida que os elefantes comiam em cada um destes dias. A média nesta amostra foi de 350 kg. Vou sublinhar aqui. A média desta amostra foi de 350 kg. E o desvio padrão foi de 25 kg. O resultante intervalo de confiança de 90% para a média da quantidade de comida é o intervalo 341 a 359, isto dado em kg. Qual das seguintes opções é a interpretação correta de um intervalo de confiança de 90%? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem ver qual destas opções é que é a opção correta. Vamos ver se percebemos este problema para depois respondermos aqui e vermos qual é a resposta correta. Então, este funcionário do Jardim Zoológico escolhe uma amostra de 30 dias. Portanto, há uma certa população que podemos dizer é um pouco estranho chamar isto de população, mas digamos que no total de dias os elefantes comem uma certa média de comida por dia. Mas ele não consegue ver isto e não consegue calcular para todos os dias. Então escolhe uma amostra de 30 dias. Mas existe esta média que é a média real, a média que eles comem realmente ao longo de todos os dias. Vamos chamar esta média real mil. Vamos supor que esta aqui é a média real, a média que os elefantes comem de comida por dia. O que ele fez então foi escolher aqui uma amostra de dias e viu quanto é que os elefantes comiam em cada um daqueles dias. E chegou a uma certa média, uma certa média para essa amostra. Então ele escolheu uma certa amostra, calculou a média dessa amostra. E vamos supor que a média estava mais ou menos aqui. Bem, não sabemos se está para a direita ou está para a esquerda da média real. Mas vamos supor para aqui, para o nosso esquema, vamos supor que está para a direita. Então, esta aqui é a média da amostra. E ele chegou à conclusão que era de 350 kg por dia. Então, a partir desta amostra e desta média amostral, eles chegaram a um certo intervalo de confiança. Um intervalo de confiança de 90%. Então, este intervalo de confiança eu posso representá-lo aqui. É um intervalo que está centrado aqui na média desta amostra. Bom, nós não sabemos se este intervalo intercepta ou não a verdadeira média da amostra. Mas vamos supor que sim. Vamos supor que neste caso interceptou. Então, este aqui é o intervalo de confiança. Bom, e o que é que quer dizer que temos um intervalo de confiança de 90%? Quer dizer que se repetíssemos este processo, ou seja, se este mesmo funcionário do Jardim Zoológico fizesse uma amostra diferente, vamos supor que até era com o mesmo número de dias, vamos supor que ele considerava aqui uma amostra diferente, que agora vamos chamar x2, vamos supor que calculava a média desta amostra e vamos supor que, mais uma vez, calculava o intervalo de confiança. Bom, este intervalo de confiança não tem de ser igual àquele, vai depender desta amostra. E é possível que desta vez seja mais pequeno, não sabemos. Mas é possível que seja mais pequeno e que desta vez já não intercepte aqui a média real. Bom, dizer que temos um intervalo de confiança de 90% quer dizer que se nós repetirmos este procedimento muitas vezes, se fizermos muitas amostras repetidamente, então, em 90% das vezes, em 90% das vezes que nós repetimos este processo, este intervalo de confiança vai conter a verdadeira média da população. Então, agora que já percebemos aqui o enunciado e o que é que isto significa matematicamente, vamos ver qual destas opções é que está de acordo com esta interpretação. Então, aqui, na resposta A temos, o elefante comeu entre 341 kg e 359 kg de comida em 90% dos dias. Não, isto não tem nada a ver com a porcentagem de dias, isto, esta aqui, está claramente errada. Aqui, na resposta B temos, existe uma probabilidade de 0,9 da verdadeira média da quantidade de comida ingerida estar entre 341 kg e 359 kg. Bom, esta aqui é muito tentadora, porque, de facto, nós temos aqui, assim, este intervalo, este intervalo de confiança que resultou desta amostra em particular e quase que é tentador dizer que este intervalo de confiança contém aqui esta verdadeira média com probabilidade 0,9. Mas não é bem isso, porque reparem que, para cada amostra, este intervalo de confiança vai mudar. Além disso, há outra coisa que também me deixa desconfortável aqui com esta resposta. É que nós estamos a dizer que existe uma certa probabilidade da verdadeira média estar dentro do intervalo de confiança. É como se houvesse aqui uma variável aleatória que mede a probabilidade da verdadeira média estar num certo sítio. E reparem que a verdadeira média é algo que existe. Ela, digamos, nós não a conhecemos, mas ela existe. Não há uma certa probabilidade de ela estar num sítio ou no outro. Ela existe e tem um certo valor. Nós estamos a tentar ter uma ideia onde é que ela está e provavelmente nunca vamos ter a certeza de qual é que é o valor da verdadeira média. Mas não é uma coisa que possa aparecer num certo sítio com uma certa probabilidade. Portanto, esta aqui, bem, esta aqui é um pouco desconfortável. Vamos passar à seguinte. Aqui, na opção C, temos, numa amostragem repetida, este método produz intervalos de confiança que contém a média populacional, ou seja, a verdadeira média, em cerca de 90% das amostras. Sim, esta aqui é a opção correta. Esta é a interpretação que nós temos para este problema. Ou seja, se nós, iteradamente, se nós repetidamente repetirmos este processo, ou seja, consideramos amostras e depois vamos considerando os intervalos de confiança que resultam daí, em 90% dos casos, estes intervalos de confiança vão interceptar, vão conter a verdadeira média da população. Portanto, esta aqui é a resposta correta. Bom, e nós já temos a resposta correta. Ainda assim, vamos ver o que é que diz aqui na opção D. Numa amostra repetida, este método produz uma média amostral que está entre 341 kg e 359 kg em cerca de 90% das amostras. Não, não é bem isto. É que quando nós fazemos uma amostragem repetida, quando nós repetirmos este processo, nós vamos ter um intervalo de confiança diferente. Não é este. Portanto, esta aqui também não é a resposta correta. E esta aqui, então, também não é a resposta correta. A resposta correta é C.